Eu faço a seguinte analogia referente às bandas, que cada disco e álbum é como se fosse mais um filho para aquela banda. E a ovelha negra do Metallica é o disco St. Andrew, que acho que não é novidade para ninguém. Bem, esse disco foi lançado em 2003 e até os dias de hoje ele é cotado como o pior disco que o Metallica lançou. Mas antes da gente destrinchar esse disco e falar um pouco mais dos detalhes dele, eu já quero falar para vocês o seguinte. A minha música favorita é Frantique e eu arrisco a dizer mais ainda. Ela está entre as minhas 10 músicas prediletas da banda. Então, não é de tão ruim esse disco. Mas antes da gente detalhar esse disco e eu invocar a vinheta, quero pedir para vocês algo bem simples que ajuda muito o canal. Que é para você se inscrever, caso você não é inscrito, deixe o seu like para ajudar o canal. E assim motiva a gente a continuar com este projeto. E o segundo recado, como sempre, quero indicar mais uma banda do nosso cenário underground, que é a Wynes Wydring. Olha, se a gente falou o nome da banda errado, peço mil perdões. Mas o que vale mesmo é a gente divulgar mais uma banda do nosso cenário underground. E lembre-se, é nele que o rock vive e sobrevive. Então já sabe, né? Se curtiu essa banda, dá uma conferida nas redes sociais, dá uma conferida também nas plataformas de streamings e também no videoclipe que tem no YouTube, enfim. Bom, agora sim, recados dados, chega de enrolar. Prepare o santo graal e fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um quadro descomentando aqui no canal Flog Rock. Salve, salve, galera do Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro descomentando. O disco que vamos trazer hoje está completando 18 anos de vida. É o polêmico e o controverso Setengger do Metallica. Esse disco foi lançado no ano de 2003 e foi o oitavo trabalho de estúdio do Metallica. O primeiro sem o baixista Jason Nuster, que acabou deixando o grupo no início do ano de 2001. O Setengger começou a ser composto e criado no ano de 2001, mas já teve que enfrentar o seu primeiro obstáculo, que foi a saída do baixista de longa data Jason Nuster, que havia ficado 14 anos na banda e o mesmo se cansou dos bullying que andou sofrendo nesses 14 anos. Ele realmente desistiu da banda quando James Hatchfield impediu a participação dele em um de seus projetos paralelos ao Metallica. James disse, ou seu projeto ou Metallica. Ele preferiu o seu projeto e acabou deixando o grupo. Além do mais, James Hatchfield estava sofrendo problemas com alcoolismo. Ele teve que se afastar por um período na banda para poder passar por um tratamento. Quando voltou para a banda, ele só podia ensaiar do meio-dia às quatro da tarde. Por isso acabou gerando inúmeros conflitos com o baterista Lars. Isso mesmo, Lars e James entraram num pé de guerra. E coitado do Kirk que ficou ali boiando, assistindo ali de camarote os caras brigando. Tudo tinha para dar errado nesse disco. Sem sombra de dúvida, Senenguer, que foi lançado em 5 de junho de 2003, é considerado até hoje por muitos o pior disco da discografia do Metallica e o pior disco de metal de todos os tempos. E o que mais estraga esse disco é, sem sombra de dúvida, a bateria usada por Lars. A bateria, as guitarras, o som que foi produzido no Senenguer é bem ruim. Porém, vamos aos dados. Mesmo o disco sendo considerado dos piores da história do metal, um disco que não envelheceu bem, o disco estreou no topo de várias paradas ao redor do mundo, incluindo a Billboard dos Estados Unidos. Senenguer vendeu seis milhões de cópias, mostrando que mesmo descendo o pau, os fãs, eles são fiéis. Realmente, os fãs do Metallica são fiéis. O disco conseguiu vender seis milhões de cópias. E houve rumores que teria uma turnê de promoção do Senenguer no Brasil, porém, os shows foram cancelados. Muitos fãs ficaram com muita raiva. E sem contar que, sem baixista, quem acabou assumindo os baixos foi o produtor da banda, que gravou todas as linhas de baixo, gravou o contrabaixo, chegou a fazer algumas apresentações, enquanto a banda estava em busca de um novo baixista. No final das contas, quem acabou ocupando a vaga de Jason Nuster foi Robert Trurillo, que acabou fazendo a turnê de Senenguer. Ele não gravou o álbum. Muita gente acha que a estreia do Robert no Metallica já foi gravando o álbum Senenguer, mas não. Setenguer foi gravado pelo produtor. E só depois, durante a turnê, que o Robert Trurillo acabou assumindo o contrabaixo. E assim que ele foi escolhido, ele acabou ganhando um milhão de dólares. Olha só que prêmio da hora. Prêmio bacana. E podemos destacar as canções Frantique. A faixa título do disco Setenguer. Somicard of Monster. Essas três faixas iniciais ganharam clipe, single, e chegaram a ser tocadas ao vivo. Porém, nos dias de hoje, o Metallica arrisca apenas Frantique ou Setenguer. E podemos dizer que essas duas canções, com outra timbragem de bateria e outros riffs de guitarra, parecem soar até bem no disco. Porém, o restante do trabalho é realmente terrível. Terrível mesmo. Até hoje eu me pergunto o que o Metallica queria apresentar em Setenguer. A banda, sem sobra de dúvida, queria fletar ali pro New Metal, pra novos fãs. Enfim, eu não consigo entender o que o Metallica quis fazer nesse disco. Porém, esse disco é malhado até os dias de hoje. É muito difícil você encontrar alguém que curta esse álbum. Será que alguém que está assistindo esse vídeo realmente curte Setenguer? Consegue defender o Setenguer? Utilize os comentários aqui embaixo para dar suas opiniões a respeito deste álbum. É polêmico? Envelheceu bem? Pode se tornar um dia clássico? Na minha opinião, o disco não envelheceu bem não se tornará clássico. Ele sempre vai ser lembrado como o pior disco da carreira do Metallica. Ou um dos piores discos da história do heavy metal. Setenguer pode passar o ano que for, não vai conseguir ser clássico. Nem aqui e nem ali. E se você quer entender melhor a história de Setenguer, recomendo vocês assistirem ao documentário Some Kind of Monster. Documentário de duas horas de duração que mostra todo o processo de composição do Setenguer. Da saída do baixista Jason, aos problemas de alcoolismo que o James enfrentou, as discussões que ele teve com o Lars e todo o processo ali para a contratação de Robert Trujillo. Enfim, tente assistir esse documentário. Talvez as suas críticas com relação ao Setenguer sejam um pouco mais abaixo. Recomendo também a versão DVD. Isso mesmo, o Metallica lançou o álbum Setenguer em CD e em DVD. E o que traz no DVD? O DVD traz o Metallica no estúdio tocando Setenguer na íntegra. E eu recomendo assistirem ao DVD do que ouviu o CD. Parece que lá no estúdio, no ensaio que eles filmaram para DVD, a execução das faixas de Setenguer estão bem melhores. Então, arrisque assistir esse documentário Some Kind of Monster. E depois tente encarar o DVD que a banda toca o Setenguer na íntegra. Até hoje eu enrolo para comprar essa versão com DVD do álbum. Eu só tenho a versão simples, apenas com CD. E apenas para completar a coleção. Setenguer, 18 anos, o disco mais polêmico da história do Metallica. Inúmeras músicas ali que realmente não dá para curtir, não dá para encarar. E é mais um álbum aqui no quadro descomentando no canal Vlog Rock. Trazendo mais um disco polêmico. Utilize os comentários aí embaixo para outros discos que vocês querem ouvir. Uma análise, uma resenha, uma história, um comentário. Mais uma vez, o canal Vlog Rock trazendo discos polêmicos, clássicos. O que pode envelhecer bem com o tempo. Esse não é o caso do Setenguer. Obrigado e até a próxima. Valeu! O que é o caso do Setenguer.